Olá, hoje continuamos a conhecer o documento Amazônia, novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. Hoje vamos apresentar os destaques do quarto capítulo deste fruto do sínodo para a Amazônia, novos caminhos de conversão ecológica. Não é possível promover um caminho de conversão na Amazônia sem levantar propostas que cuidem de nossa casa comum. A igreja reconhece as feridas causadas pelo ser humano no território e se propõe a aprender com os povos originários modelos de desenvolvimento para a região que sejam justos e solidários. Um problema criticado pela igreja no documento é a criminalização de líderes e comunidades que lutam por seus direitos. Apesar de em todos os países do território amazônico existirem leis que reconhecem os direitos humanos, nos últimos anos a região passou por grandes degradações. Isso é acompanhado por uma grave situação de impunidade na região em relação às violações de direitos humanos e de obstáculos na obtenção de justiça. A igreja pede para que os governos dos países amazônicos parem de considerar a região como uma fonte de recursos inesgotáveis e promovam o desenvolvimento sustentável da região, combinando conhecimentos científicos e tradicionais para empoderar as comunidades a fim de promover o bem das pessoas e a proteção das florestas. A igreja que cuida da casa comum acompanha as comunidades amazônicas em defesa de seus direitos e não impõe um modo particular divergente de suas tradições. Novos caminhos para a promoção ecológica integral perpassa por mudanças profundas no entendimento do que é sagrado. Sendo assim, a igreja propõe definir o pecado ecológico como uma ação ou missão contra Deus, contra o próximo, a comunidade e o meio ambiente. É um pecado contra gerações futuras e se manifestem atos e hábitos de contaminação e destruição da harmonia do ambiente. Durante a programação eu volto para apresentar mais pontos deste documento que é fruto do sino do Paramazônio. Até mais!